E o Azeb prorrogou até o dia 30 de novembro o recadastramento 2022 dos servidores públicos estaduais e dependentes. São mais de 200 mil segurados e até agora menos de 50% deles concluíram a atualização desses dados. O processo pode ser realizado por um formulário online no site do Instituto ou em formato presencial.